Alemanha, Itália, Polônia, França, Rússia, Espanha e Inglaterra usam bem mais MDP que o MDF. Porque o Brasil está na contramão dessa realidade mundial. Talvez esse número seja baixo pela falta de conhecimento que o consumidor não tem sobre o material. Falta muita informação até para o vendedor de loja, para o cara lá que está comprando.